Família, dá atenção aqui, velho, vim aqui urgentemente pra tá pedindo ajuda de vocês, certo? Velho, coloca aí nos comentários que jogo eu devo tá trazendo, mano, no dia de sexta-feira a série, qual jogo que vocês querem que eu faça uma série, mano. E o comentário que tiver mais like ou os comentários que houver mais, tá ligado? Vai ser sim o jogo que eu vou tá trazendo, certo? Porque, mano, eu tô trazendo vídeo aí, como vocês sabem, no dia de segunda e no dia de quarta, mano. Mas eu quero tá trazendo vídeo três dias por semana, certo? Que, no caso, vai ser segunda, quarta e sexta. E é por isso que eu vim tá pedindo ajuda de vocês, certo? Pra vocês botarem aí no comentário, mano, que jogo eu devo tá trazendo a nova série do canal, certo? E, velho, o jogo que eu tô aqui em mente, mano, é o Rebaixados Elite Brasil, né? Por mais chegado, o Reb, que é um jogo muito top, mano, velho. Que tá em desenvolvimento, certo? Tá em fase de desenvolvimento. Mas o jogo é muito top, família. Você é louco. E, mano, é um jogo de carro, certo? Como o nome já fala no Rebaixados. É um jogo de carro, mano. E eu tava pensando em trazer uma série, tipo como? É pegar um carro destruído, um carro acabado, um carro de leilão. E vai sair montando o carro direitinho, botando som, botando roda, apontando. Deixando ele bem bonitinho, certo? E é isso, mano. Tipo, um projeto, tipo, se eu pegar um Uno, aí um projeto, um Uno. Se eu pegar um, sei lá, mano, qualquer carro assim, aí eu boto lá um projetinho, tá ligado? Pra gente ir montando devagarzinho. O que vocês acham, família? Mas eu quero tá sabendo de vocês, certo? É o jogo de sua preferência. Bota aí nos comentários, certo? Se você apoia eu trazer Reb, bota aí, mano. Traz Reb, tá ligado? Aí de fundo, mano, tem um spoilerzinho do que vai acontecer mais ou menos no Vida do Crime, certo? Que eu vou tá soltando segunda-feira. É, família, essa daí é a série da chave, família. Tá ligado, né, fi? E, mano, vai ter pop 100 de chavada, mano. Você é louco. Vai ter fãs 125, fãs 150, mano. Aí, mano, vocês não tão ligados, mano. O vídeo vai tá pesado demais, família. O vídeo foi esse mesmo, mano. Não esquece de comentar aí, velho, qual jogo é que eu tô trazendo, certo? Falou!